Eu duvido você não lembrar de mim quando anoitece Eu duvido você não lembrar de mim todo dia às sete Eu duvido que aí o seu travesseiro não tem mais meu cheiro E que a minha escova de dente não tá mais no seu banheiro Eu duvido, eu duvido Eu duvido não existe mais nada entre eu e você Eu duvido que o tempo te dá tempo pra me esquecer Eu duvido que não se arrepende que é pagar prazer Se não me quiser tá tudo bem Mas duvido que isso vai acontecer Mas duvido que isso vai acontecer Mas duvido que isso vai acontecer Eu duvido você não lembrar de mim quando anoitece Eu duvido você não lembrar de mim todo dia às sete Eu duvido que aí no seu travesseiro não tem mais meu cheiro E que a minha escova de dente não tá mais no seu banheiro Eu duvido Eu duvido Eu duvido Não existe mais nada entre eu e você Eu duvido Que o tempo te dá tempo pra me esquecer Eu duvido Que não se arrepende que é pagar prazer Se não me quiser tá tudo bem Mas duvido que isso vai acontecer Eu duvido Não existe mais nada entre eu e você Mas duvido Eu duvido Que o tempo te dá tempo pra me esquecer Mas duvido Eu duvido Que não se arrepende que é pagar prazer Se não me quiser tá tudo bem Mas duvido que isso vai acontecer Duvido tá? Eu duvido, você vai comer Eu desculpe umpton Dano, eu vou ficar falando Obrigado.